Estou nesse momento com o vereador Camarão, como é conhecido aqui na cidade de São Desiderio. Camarão, o que eu queria que você falasse para nós é a importância da agência da Caixa para a cidade de São Desiderio. Com certeza, é de grande importância a agência aqui em São Desiderio. Nós vamos regularizar a fundiária aqui para, não tenha dúvida, que vai ser financiado várias casas, muitas casas aqui que até hoje nós não tivemos condições de financiar. E com a vida da Caixa aqui vai facilitar, principalmente aquele pessoal que mora na zona rural e tem que deslocar de São Desiderio para ir à barreira para legalizar um cartão de Bolsa de Família. Então quero aqui parabenizar o superintendente, quero desejar boa sorte a todos os funcionários e estar de parabéns em São Desiderio e nós temos muito o que agradecer com mais uma agência bancária aqui em São Desiderio. Obrigado, camarão.